O primeiro é que nós conseguimos um resultado, se não foi o ideal, mas foi dentro daquilo que a gente estava planejando. Dois jogos fora, levar quatro é sempre importante. E é complicado. No futebol de hoje, você ficar com medo do jogo na casa do adversário é muito difícil. Mas eles foram valentes. O time soube suportar a pressão. Você não pode dizer, eu não vou chegar aqui e dizer que foi equilibrado o segundo tempo. Não foi. Porque nós tivemos que recuar mesmo e ficamos. Você perde um homem de referência, um homem de frente, que incomoda. E daí com o outro que chega nele e mais os dois do lado. E mais um volante, que no caso era o Pablo. E daí você perdeu o homem de frente, passou o Renan ficar. Hora da meia ou ela passando um pouquinho? Aí é complicado, é difícil. O zagueiro jogando a vontade. Você vê que o zagueiro, o número 3, se não me engano, ele foi várias vezes à frente. A bola rolando, não foi bola parada. Então, quer dizer, eles botaram a gente lá atrás na frente e não deu nem um contra-ataque para a gente. Quem sabe o contra-ataque poderia ter matado o jogo, mas não aconteceu. Eu estou acostumado, não sou leigo no futebol e a gente entende e sabe quando é merecido. E, na verdade, o lance foi indo. Inclusive, na minha frente, o lance. Quer dizer, eu já tinha feito pior. Eu tinha feito pior. E, na verdade, o Abina foi na bola, o rapaz baixou a cabeça, ele não deu a cotovelada. A cotovelada seria ele afastar o braço do corpo e fazer o impacto. Não foi. Então, que pelo menos ele desse o amarelo. Pelo menos. Talvez nem isso. Só a falta. E ele deu o vermelho direto. Então, prejudicou. Isso não é agora. Isso é constante. É série C, série B, série A. Se tiver outra série, vai acontecer também. Acontece com todo mundo. Inclusive, não é só com a América, não. Mas só que com a América vem acontecendo, pelo histórico, procurei saber, já vem acontecendo isso em alguns jogos. Inclusive, em casa. Então, quer dizer, é um negócio para você ter cuidado sobre isso. O jogo em si, da parte nossa, eu acho que nós podemos usar foro valente, sim. Para aguentar, suportar o Joinville aqui. Na fase que está, como lida, dentro de casa, um a menos, aí nós tivemos muita força de vontade, muita determinação. Você, quando começa uma série B, série A também, porque está tendo jogo na quarta-feira, você não pode escolher. Porque a série B é assim, é terça, é sexta, é sábado, aí terça de novo. Por exemplo, nós jogamos agora com o Vila, com o Ani. E hoje já teve jogo de novo. O jogo contra o Vila foi um desgaste muito grande, o calor daquele. Quer dizer, você vê que os dois volantes nossos, Thiago e o Pablo, acabaram o jogo se arrastando para o Canebra. E daí você passa o outro dia, daqui a pouco, já é vesta de jogo. E hoje nós tivemos que jogar com menos um. E sabe, o desgaste é maior. É essa situação que nós temos que enfrentar. Se tiver fronteio, se você torcer para não estar machucando muito o jogador, você tem força para chegar. Mas é complicada a série B por isso, pela sequência de jogos.